No vídeo de hoje eu vim ensinar a você como criar grupos e mandadas no Reaper e como isso pode facilitar o seu trabalho na hora de mixar uma música. Vem comigo! E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos temas sempre relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direta, para você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E no vídeo de hoje eu vim ensinar a você como criar grupos e criar mandadas no Reaper e como isso pode te ajudar na hora de mixar uma música. Normalmente os grandes produtores agrupam tracks para ficar mais fácil na hora de fazer uma mixagem trabalhando justamente em grupos. Grupo de bateria, grupo de guitarras, grupo de violões, grupo de teclados, grupo de vozes. Dessa forma eu consigo aumentar o volume geral de um determinado grupo, comprimir um grupo inteiro, equalizar um grupo inteiro, usar efeitos em um grupo inteiro, enfim, você trabalhando em grupo, às vezes você quer fazer uma modificação não só em uma peça, então você vai lá e modifica tudo junto, ao invés de ter que colocar um monte de plugin e ir mexendo um por um individualmente. Isso é uma coisa muito utilizada, principalmente em mesas de som analógica muito grande, se trabalha muito em grupos para facilitar o trabalho e aqui na hora de mixar em the box não é diferente. Eu vou te mostrar como fazer isso no vídeo de hoje. Mas antes da gente ir para a tela do computador, eu já queria te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, estamos sempre também entrando em lives para trocar ideia, tirar dúvidas da galera, então ativar o sininho e não esqueça, marque a opção todas as notificações, dessa forma sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, a gente entrar em uma live e o YouTube vai te notificar para você não perder nenhum conteúdo. Agora, bora para a tela do computador para a gente ver como é que faz na prática os grupos e as mandadas no Reaper, vamos lá. Bom, aqui no Reaper nós temos um projeto que eu utilizei na série Gravando em 60 Minutos e nós temos aqui, já dividido por cores, bateria, baixo, guitarra, violão, piano e vozes. E de que forma nós criamos um grupo? É bem simples, a gente aperta o Ctrl T para criar uma nova track, vou escrever aqui, bateria, e aqui nessa track de bateria, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as tracks e selecionar todas as tracks que forem de bateria e percussão, no caso, com o Ctrl eu vou selecionando uma por uma, ao selecionar todas, eu venho aqui na numeração, pressiono o botão esquerdo e arrasto para cima, de forma que essa linha azul fique dessa forma aqui, dentro da outra track. Pronto, criou-se aqui um grupo, uma pasta que pode ser utilizada como um grupo, você pode minimizar a pasta ou você pode deixar ela maximizada, e aqui você tem um monte de funções, você pode colocar efeitos no grupo todo, uma equalização, uma compressão, até um reverb, você pode regular o volume da track no grupo todo, olha só, a partir de agora, olha, vou solar, posso solar, só a bateria, só quero ouvir a bateria, clico aqui no S e eu solo a bateria para ouvir. E aí eu trabalho só a bateria individualmente. Bacana, né? Vamos criar agora os grupos para outras peças, por exemplo, vou botar aqui guitarra e violão, vou colocar baixo guitarra e violão, vou colocar aqui como cordas. Vou jogar os três para cá. Vou fazer a mesma coisa com os teclados. Teclados. E por fim, vozes. E olha só que legal, agora eu posso trabalhar eles individualmente, como eu já falei, com equalização, com compressão, ou apenas ficar mais fácil para mim, ah, eu queria ouvir só o detalhe da bateria, eu solo só a bateria. Ah, eu queria ouvir um detalhe só das cordas, eu solo só as cordas. Bem mais fácil, né? Teclados. E por aí vai, dessa forma fica muito mais fácil de trabalhar, muito mais organizado. O principal objetivo é você organizar o seu trabalho para você não se perder. Por quê? Aqui nós temos só 20 tracks, mais ou menos. Agora imagina uma música com 100 tracks, por exemplo. fica uma loucura. Então você organizar tudo em grupos facilita muito o trabalho, entendeu? E agora vamos falar um pouquinho também das mandadas, né? Como criar uma mandada? Essa era uma outra dúvida que as pessoas tinham. O conceito é parecido. No Reaper, tudo começa a partir de uma track. Então você cria uma track, como eu criei aqui. Vou colocar aqui reverb, por exemplo. E aí eu adiciono o efeito que eu quiser. Vou adicionar um reverb qualquer. E a partir de agora, se eu quiser trabalhar isso aqui como uma mandada, é bem simples. É só eu ir na track que eu quero colocar o efeito e vir aqui, ó. Ctrl M aqui para vir na parte de mixer. Vamos supor, eu quero colocar o efeito na voz principal. Essa parte aqui é a parte dos inserts, né? E essa parte aqui é a parte dos sends, das mandadas. Então eu clico aqui em uma mandada, venho em Add New Send e venho em Reverb. Agora, a voz vai passar a ter o efeito do reverb. E aqui eu configuro o quanto de, quantos dBs eu quero jogar da voz para o reverb. Quanto maior o dB, mais reverb vai ter na voz. Você me trouxe paz quando tudo que eu queria era bem mais do que... Então, essas são as minhas dicas aí para você que não sabia como criar grupos, não sabia como criar mandadas. Dessa forma bem simples, você consegue fazer isso no Reaper de forma bastante eficaz e que com certeza vai trazer aí uma organização muito maior para o seu trabalho, para o seu workflow. E aí, já sabia como criar grupos? Já sabia como criar mandadas no Reaper? Diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo. É muito importante o seu comentário para que eu possa continuar criando conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então, ativar o sininho, marque a opção Todas as Notificações porque dessa forma, sempre que a gente lançar um vídeo novo ou entrar em uma live, você vai receber a notificação aí direto no seu celular. Se você já ativou as notificações, mas não está recebendo essas notificações dos vídeos, faça parte do nosso grupo no Telegram. Todo o conteúdo que sai aqui no canal eu envio para vocês e também envio um conteúdo extra que eu estou preparando para a galera que me segue por lá. Se você já é fã aqui do canal, já é inscrito, já tem a notificação ativada e quer ajudar o canal a continuar crescendo, torne-se membro do canal. Por apenas R$6,99, custa menos do que um lanche no fast food, você se torna membro, ajuda o canal e ainda tem acesso a benefícios exclusivos, como um grupo no WhatsApp comigo, onde a gente troca ideia, fala sobre áudio, lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos do canal, entre outros benefícios que somente os membros têm direito, beleza? Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho